Parece que toda semana a gente recebe a notícia que uma gigante do varejo brasileiro está em crise ou perto de quebrar. Só que isso não acontece com a Havan. Pelo contrário, a empresa sempre aparece crescendo e conseguindo lucrar, haja crise ou não. A pergunta que fica é, como ela consegue isso? E por que essa empresa não segue os passos das demais, como a Magazine Luiza, por exemplo? Comprar uma televisão, móveis, eletrodomésticos e até mesmo roupas e alimentos em redes varejistas é um hábito do brasileiro. Os locais com os menores preços e as mais variadas formas de pagamento, seja à vista ou a prazo, são os prediletos da nossa população. Não é à toa que grandes marcas tenham surgido ao longo das décadas nesse setor. Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Ricardo Eletro e vários outros. E se você reparou bem nesses nomes que acabei de citar, percebeu que existem aquelas empresas que faliram, outras que estão passando por crises e escândalos e algumas que estão indo muito bem obrigada. No geral, os dias não estão sendo bons para o varejo brasileiro, seja para o pequeno, seja para o grande varejista. Mas não é o caso da Havan. A varejista de Luciano Hang é uma das poucas empresas brasileiras que está presente há décadas no mercado e que mesmo em meio às difíceis circunstâncias da nossa economia, mantém suas contas no azul. Fundada em 1986, a Havan começou como um pequeno atacado de tecidos e hoje é uma das varejistas mais sólidas do país, conhecida de norte a sul. No início, a empresa importava tecidos e artigos de baixo valor, observando uma demanda crescente no varejo das pequenas cidades. Posteriormente, as réplicas da Estátua da Liberdade em frente às suas filiais foram colocadas para que os clientes se recordassem de terem passado por alguma das lojas para que pudessem voltar. Outra imagem que nos remete imediatamente à empresa é a do seu dono Luciano Hang, que ultimamente ficou famoso pelo seu envolvimento com a política e sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o nome Havan nada mais é que a junção das sílabas iniciais dos fundadores da empresa, Luciano Hang e Vanderlei de Limas. Mas demorou muito pouco para que Hang comprasse a parte de Vanderlei e se tornasse o dono único da companhia, como tem sido há quase 40 anos. A empresa se expandiu massivamente na virada do século e essa expansão se mantém até os dias atuais, enquanto grandes redes do país estão fechando cada dia mais lojas. Além do encerramento da atividade de várias lojas, que atinge varejistas de diversos segmentos, recentemente nós acompanhamos também grandes companhias se desvalorizarem no mercado de capitais, enquanto outras vão direto para o pedido de falência. Essas notícias se tornaram comuns no setor de 2020 para cá, e não parecem dar sinais de que acabarão tão cedo, com as taxas de juros sem previsão de queda devido a pouca austeridade fiscal do atual governo. E em meio a todo esse vendaval, a Havan cresce. Em 2021, já em meio à crise global, a Havan registrou 1 bilhão e 300 milhões de lucro líquido, um montante assombroso quanto à economia mundial estava apenas reabrindo após o isolamento social de 2020. Mais surpreendente ainda quando pensamos que a empresa não tem muita presença no e-commerce, e esse foi seu maior faturamento da companhia em toda a sua história. Naquele ano, as vendas totais geraram 13 bilhões de reais. Esse número representou um crescimento de 24% em relação a 2020. Os aumentos do faturamento e do lucro, que já haviam acontecido também em 2020, não foram as únicas métricas que sinalizavam a expansão da Havan. As lojas representam também outra parte importante da equação, ou melhor, as novas lojas. Em 2021, enquanto imperava o Fica em Casa, a varejista inaugurou 15 novas unidades, alcançando um total de 168. Com essas aberturas, a Havan chegou a 22 mil colaboradores diretos e outros 130 mil indiretos. Já em 2022, com meses de deflação e uma inflação anual de 5,79%, foram os juros altos que se mostraram uma grande pedra no sapato das varejistas. E novamente, a Havan obteve bons números. Ano passado, o grupo teve uma receita bruta de 14 bilhões e 300 milhões de reais. É verdade que dessa vez o lucro líquido diminuiu, saindo da casa do bilhão e indo para os 413 milhões de reais. Naquele ano, a Havan abriu apenas 6 novas lojas. Um outro indicativo de que as coisas iam bem, mas era bom ter cautela. Claro que houve uma desaceleração nos números da empresa, por mais positivos que eles fossem. Mas se olharmos para uma das suas concorrentes mais diretas, a empresa ia mesmo muito melhor na comparação. Essa concorrente é a Magazine Luiza, controlada por Luiza Trajano e presente há mais de meio século no mercado nacional. Os últimos anos foram uma montanha russa para Magalu, que já foi tida como a Amazon brasileira, quando cada uma de suas ações chegou a valer quase 40 reais na Bolsa de Valores de São Paulo. Porém, atualmente as coisas não andam nada bem para ela. Se em 2021, a empresa de Luiza Trajano faturou 56 bilhões e lucrou 590 milhões de reais, mas em 2022 as notícias não foram assim tão boas. No primeiro trimestre do ano passado, ela teve um prejuízo líquido de 98 milhões de reais. E os números negativos continuaram ao longo de 2022. E a Magalu reportou um prejuízo de quase 36 milhões de reais no último trimestre. Recentemente, a empresa revelou seus números do início de 2023 e eles seguem na mesma tendência de queda, mostrando um prejuízo líquido de mais de 300 milhões de reais. A administração da companhia afirmou que esse desempenho ruim foi em virtude do aumento das suas despesas e da taxa de juros mais elevada, um motivo importante e que explica muita coisa, como você vai ver daqui a pouco. O último retrato da brusca queda da Magalu é o preço de suas ações, míseros 3 reais nos dias de hoje. A Havan, por sua vez, nunca fez um IPO, então não tem capital aberto na Bolsa de Valores, sendo de propriedade somente de Luciano Rang. A administração da companhia, certamente, é o seu diferencial para navegar tão bem no mar agitado. Ela parece prezar por uma gestão com custos e despesas de suas lojas físicas bastante controlados e tendo o comércio presencial como seu ponto forte. Como não precisa distribuir dividendos, a Havan pode repassar para seus colaboradores o pagamento da PPM, que é a participação por resultado dos lucros. A companhia partilha com seus mais de 22 mil colaboradores o pagamento de 50% do 13º salário e 40% do PPR no mês de julho. Isso motiva bastante os funcionários, mas ainda é muito menos do que ela teria que distribuir caso tivesse outros acionistas. Então o resto do montante, a empresa de Rang, pode reinvestir na sua própria expansão. E é isso que está de fato acontecendo. Afinal, ela chegou a mais de 170 lojas no ano de 2022. Diante do caótico cenário econômico, o varejo inteiro está oscilando, enquanto Luciano Rang, afirma que sua empresa nunca fechou um ano com prejuízo. Por sua proximidade com o ex-presidente, muita gente costuma dizer que o segredo da empresa para ter resultados tão bons é a sonegação fiscal. De fato, em 2003, houve um processo contra o empresário por sonegação de impostos no valor de aproximadamente 2 milhões e meio de reais. Só que hoje não há nada na Receita Federal contra o empresário ou sua varejista, até porque em casos de sonegação, os processos são extintos quando a dívida é quitada ou parcelada. Em março do ano passado, Luciano Rang venceu um processo por danos morais movido contra a presidente do PT e deputada federal Glaze Hoffman. A decisão determinou que Glaze pagasse uma indenização de 35 mil reais e excluísse uma publicação de suas redes sociais. A sentença do juiz referia-se a um vídeo sobre o qual o advogado de Rang disse na época. A presidente do PT acusava Luciano de sonegação de impostos, mas não apresentou nenhuma prova, o que de fato não existe. Ela também fez colocações em tom de deboche, objetivando manchar a imagem pública do empresário. Além do pagamento da indenização, a sentença ainda determinou que a deputada arcasse com as custas processuais. Mas o modelo que poderia ser aproveitado por outros empresários do varejo não fosse essa cortina de fumaça colocada sobre o dono da empresa de Santa Catarina é muito pouco falar. E repare só, a Havan está indo bem no mundo que mudou irreversivelmente nos últimos anos por conta da ascensão do comércio eletrônico, sendo que a sua participação no comércio online é irrisória, para dizer o mínimo. A título de comparação, em 2020, ano do boom digital, 80% das vendas da Magalu foram feitas virtualmente. Da Havan, essa métrica foi de ínfimos 0,5%. O que se pode aprender disso? E até que ponto não ter presença na internet é preocupante no mundo em franca digitalização? Honestamente, é difícil afirmar os efeitos, sejam positivos ou negativos, da ausência de relevância da Havan no e-commerce. Afinal, ainda não é obrigatório como a empresa esteja com forte presença virtual para ser lucrativo. O costume de fazer compras pela internet se consolidou há alguns poucos anos, e mesmo assim, a Havan continua atingindo faturamentos recordes. Se está dando certo, por que mudar? A Magazine Luiza tem uma presença colossal no comércio eletrônico e acumula prejuízo atrás de prejuízo. Um dos segredos da empresa de Hang é vender no crediário para quem não tem crédito no mercado tradicional. Aquelas pessoas que não conseguem ter um cartão por não terem renda o suficiente ou carteira assinada, que não podem, não sabem ou nem gostam de usar a internet para fazer compras, e vão até a loja, escolhem seu produto e pagam via carnê. São esses os potenciais clientes da Havan. Outra estratégia é abrir lojas em cidades menores, onde não há concorrência. Há lojas da empresa nos shopping centers e nas grandes cidades, mas menos do que suas concorrentes. Hang explora bem as cidades do interior do país, fugindo da concorrência e mirando as classes D e E. A tática da varejista conta com a venda corpo a corpo e com o vendedor atuando no convencimento do cliente a levar algo a mais, ou com um pouco mais de qualidade. Além disso, a preocupação com a experiência do consumidor quando entra em uma das lojas da marca é muito grande. Inclusive, os anúncios da empresa são veiculados em programas populares, como o Domingo Legal, e direcionados às pessoas com menor renda. Essas pessoas também têm baixa inadimplência, porque irão, eventualmente, voltar à loja quando tiverem que adquirir outro bem, já que não há opções na sua região. E nesses lugares, fica muito mais fácil conhecer o perfil do seu público e ter alguma previsibilidade de movimentações. Na internet e nos grandes centros, fica difícil conhecer melhor o comportamento do consumidor, porque há muita gente e com os perfis mais diversos. Em uma pequena cidade do interior, não. Isso facilita a aquisição de estoque na medida da sua saída e ter um fluxo de caixa em cada unidade mais condizente com sua demanda. Assim, a Havan consegue manter um bom fluxo de caixa, com capital circulante positivo durante todo o período de exercício. Não parece muito complicado, mas a intuição para esse modelo de negócio não é trivial. Só que será que ele se sustenta no longo prazo? Bem, até agora sim. Mas como a maioria das varejistas está sempre um passo da falência, talvez mesmo voando em céu de brigadeiro hoje, esse não será o destino também da Havan? As companhias varejistas têm seu foco nas classes econômicas C, D e E, porque elas precisam comprar móveis eletrodomésticos e eletroeletrônicos a prazo. E é através dos juros desse parcelamento, submetidos a taxas de juros altas, que sai grande parte do lucro do setor. Milhões de pessoas já fizeram compras usando o carnê, uma modalidade até mesmo estimulada pelas grandes redes. Só que essa é uma via de mão dupla. Uma taxa de juros alta, como acontece agora, é o pior cenário para quem compra no crédito, mas muito bom para quem vende. E muitas varejistas têm adquirido estoques dos fornecedores por meio de compras longamente financiadas. Então elas compram e vendem no crédito, é quase um jogo de soma zero. Os bancos e fornecedores no Brasil estão muito mais cautelosos desde o escândalo das lojas americanas, que deu um calote bilionário neles. E isso deixa mais caro a compra de estoque quando ele é financiado. Mas capaz de se bancar, a Havan está tendo um bom desempenho. Seria um sensacionalismo barato eu lhe dizer que a empresa irá falir, seja daqui a um ou 80 anos. A Havan está bem e tende a continuar assim. Isso só mostra que o Brasil é sim um país de oportunidades. Por pior que esteja a situação, eu comecei tudo isso com zero investimento e sem nenhuma habilidade inicial. Dá para acreditar, mas eu não estou aqui para falar de mim. Se você quer saber mais, no primeiro link aqui embaixo eu te mostro como você pode fazer o mesmo. Ou basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Foi uma forma que encontrei de facilitar para quem me assiste pela televisão. O meu perfil da rede vizinha é arroba maestria nos negócios. Qualquer dúvida sobre todo o canal, sugestão, elogio, é só me mandar uma mensagem por lá. Eu respondo todo mundo por lá e gosto demais. E você, já parou para pensar? O que será do SBT sem o Silvio Santos? A emissora continuará existindo? É o que eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.